Olá meus amigos do esporte, estamos chegando com a apresentação de Esporte Mais, com a apresentação aqui do seu amigo Adhemar Costa, imagens de produção de Orlando Tavares. Semana agitada no futebol toacantinense. Começando então na segunda-feira, depois que o Capital empatou no sábado em 1x1 com o time de Bela Vista, o treinador Wilson Mar Sena resolveu pedir demissão. Então na segunda-feira mesmo, a equipe do Capital já correu atrás de um outro treinador. O seu presidente, o Ricardo Ricanato, contratou então Fabrício Carvalho, a partir de agora, no restante do campeonato, acreditando na classificação e, se possível, até na decisão do certame. Ainda na segunda-feira, também o Adhemar, técnico do Interporto, deixou a direção técnica do clube, depois de perder de 1x0 para o Grupi, em pleno General Sampaio. E com isso, a equipe do Interporto, então, contratou o Ney César para ser o seu treinador. E vai jogar esse final de semana pela Copa Verde, e o Ney César deve ter sido apresentado aos jogadores dentro do avião, porque não deu tempo nem de fazer treinamento. Ainda na segunda-feira, à noite, houve o julgamento do TJD, onde o Interporto foi punido em 3 pontos por ter jogado irregular na estreia contra o Tocantins, se perdido de 2x0, aí perdeu 3 pontos no tribunal. E ainda foi multado e suspenso por não pagar a arbitragem do jogo contra o Tocantins na segunda rodada. Mas o Interporto já pagou, então, o que devia, e já pode voltar, então, o campo de jogo e continuar com a sua jornada de trabalho. É isso? Pois é, e então, o Interporto vai correr agora, tentar ver se se organiza com o Ney César, para ver se o Ney César, então, dá uma sequência melhor no Interporto, porque ele tem, além da Copa Verde, o campeonato tocantinense, por enquanto, se passar pelo seu primeiro adversário, que é lá em Lucas, do Rio Verde, neste sábado. Bom, ainda na segunda-feira também, a bronca veio feia, depois do julgamento do TJD, que tirou 4 pontos da equipe do União de Araguaína. O Araguaína havia ganho um ponto dentro de campo, no empate contra o Capital, perdeu esse ponto e perdeu mais os 3, que ele ganhou sem fazer força, porque jogaria com o Palmas e o Palmas está fora do campeonato. Insatisfeito com a perca dos 4 pontos, o seu presidente, o Douglas, resolveu lançar uma nota, dizendo-lhe que estava afastando do campeonato tocantinense, porque estava sendo prejudicado pela Federação Tocantinense de Futebol e muitas coisas mais. Mas depois de ser convencido por algumas pessoas, né, então o Douglas gravou um vídeo, voltando atrás, e aí sim, vai dar sequência no campeonato. Vamos ver, vamos lá. Fala, guerreiros, boa noite. Quem nos fala é o presidente, passando para trazer esse comunicado. Depois de muitas reflexões, depois de algumas reuniões, nós decidimos, por bem da torcida, pensando unicamente na nossa torcida, a gente decidiu da sequência no campeonato, chegamos num consenso que temos um elenco muito qualificado, nós podemos ainda sim classificar, existem chances claríssimas, reais de classificação, não nos demos por vencido, nosso jurídico já está operando, já está trabalhando, e nós iremos buscar a reversão desse quadro no TJD, no Pleno, no STJD, nós já estamos trabalhando, o jurídico já está, nesse exato momento, inclusive trabalhando nas iniciais do processo, então nós queremos aqui, através desse comunicado, informar a toda a nossa torcida que a nossa guerra, a nossa briga, a nossa batalha, ela continua. Vou dar agora um outro comunicado, outra informação para você, torcedor. Você, torcedor. União, através do presidente, através de todos os envolvidos, chegamos em um consenso, chegamos em uma conclusão, que a partir de hoje, todos os nossos jogos em casa serão com portões abertos, ingresso franco para toda a torcida do União. Aguardamos vocês no Mirandão, e no sábado nós vamos com tudo para cima do Tocantins, porque ali começa verdadeiramente o nosso campeonato. É, então com tudo isso, o time do União vai cumprir a tabela e joga neste sábado, às quartas da tarde, em Miracema, contra o Tocantins. E a outra partida, o Grupi vai receber o capitão. São os únicos dois jogos desta rodada do Campeonato Tocantinense de Futebol Profissional. Por quê? Porque o Interporto, que jogaria com o Bela Vista, teve o seu jogo adiado, e vai jogar então com o Lucas do Rio Verde, lá em Lucas do Rio Verde, pela Copa Verde. Enquanto que o Tocantinópolis joga em Tocantinópolis contra o Operário de Mato Grosso do Sul, também pela Copa Verde, jogo que será acompanhado aqui pela equipe Esporte Mais. E depois, a sequência do campeonato normal a partir da próxima semana, tá certo? Bem, estamos chegando ao final de mais um programa Esporte Mais aqui para você. Um abraço e até a próxima. Churrascaria Portal do Sul. Onde você encontra o melhor rodízio da capital, em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina. Além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias, das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. E aí Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri